Vamos trabalhar para o fortalecimento da agricultura paulista, o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. Sou Glauco Vicente, 9045, com Márcio França, 40. Pela valorização dos profissionais da educação e pelos direitos dos trabalhadores, voto João Leite, 9099, Márcio França, 40. Enfermeira Patrícia, 9047, por uma saúde digna para todos, com Márcio França, governador. Pela atualização do Código Penal Brasileiro, sou Daniel Da Gente, 9078, com Márcio França, 40.